E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tive uma semana boa, espero que vocês tenham também, porque falta quase uma semana pra que o Glory seja lançado. Então não tem motivo pra você ficar triste nessa sua vidinha de bosta. Bom, pra começar o vídeo, primeiramente eu gostaria de fazer um convite pra vocês, que é o quê? Eu, pra quem não sabe, tenho uma vida dupla. Eu sou DJ. Assim, eu sou aquele DJ tipo, nossa, David Guetta dessa geração. Mas eu faço ali meu papelzinho e vou embora linda. A festa se chama I Hate Remix. E nessa festa, eles homenageiam as divas pop. E eu vou representar, obviamente, a rainha da porra toda, Miss Britney Spears. Então, por favor, confirma em presença. O link tá aqui embaixo, aqui, ó. Aqui embaixo aqui, você vai achar aqui. Então vai lá e confirma a presença e leve seus amigos. Quem quiser me conhecer, me conhece, me beija. Brinks, beijar não, tá, gente? Eu só faço sexo. Mentira. Mentira, gente. Enfim. E, pra continuar, como de praxe, peço que se inscrevam no canal e curtam esse vídeo. Vocês sabem que isso é hiper importante pra eu continuar com o meu trabalho, divulgando e enatecendo a nossa rainha do mundo, Britney. Por favor, não façam a pêssega e pulem essa parte, ok? Então, sem mais delongas, segue a vinheta. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? É isso aí mesmo. O vídeo de hoje vai falar sobre o quê? Sobre a notícia das últimas semanas que mais bombaram nas redes sociais, que é Britney performando no VMA. Pra quem não sabe, Britney é a essência do VMA. Então, quando uma notícia dessa sai, é porque alguma coisa aconteceu. O mundo tá acabando, não sei não. Parece que agora eles vão acertar, o mundo vai acabar mesmo. Vai fazer, né, uma década que a Britney não se apresenta nessa premiação. A última vez foi no VMA 2007. Pra quem não sabe, não vai ficar sabendo também, porque essa parte a gente deixa pra lá. Então, pra começar o vídeo, eu gostaria de falar, como todos nós sabemos que a Britney é o VMA, né, e todo mundo sabe disso, A premiação, então, decidiu chamar ela esse ano pra fazer uma performance do seu novo single, que se chama Make Me com Jay Easy. Pra quem não sabe, não. Todo mundo sabe. Isso aí é impossível da pessoa não saber, só se você estiver em coma. Bom, pouco tempo depois da confirmação da apresentação da Britney, o VMA deu a louca. Começou a divulgar a Britney mais do que a Lady Gaga de pop. Colocaram um monte de banner, divulgando mesmo, trocou capta do Facebook, Twitter, trocou a caralha toda. Sabendo disso, então, vamos às respectivas do porquê Britney é tão importante pro VMA. Primeiramente, Britney, pra quem não sabe, já recebeu 29 indicações ao longo desse tempo, porém, ela ganhou somente 6. Em 2011, a Britney foi consagrada com o Vanguard Award. Pra quem não sabe, esse prêmio é de uma excelência enorme. Só é dado esses prêmios pra quem tem uma videografia, e que essa videografia fez a diferença. O nome completo do prêmio é Michael Jackson Viram Vanguard Award. Porque, segundo eles, e eu não vou discordar, Michael Jackson praticamente alterou o que nós temos hoje como videografia. Então, tudo começou com ele. E é por isso que o prêmio é dado por esse nome. Apesar de eu meio que duvidar hoje das pessoas que são escolhidas, mas é acreditado, vamos fazer o quê? Pra quem não sabe, no VMA 2008, foi um dos VMAs mais importantes na carreira da história de Britney Spears. Por quê? Além dela ter ganhado todos os prêmios da noite, foi o comeback dela aos palcos. Porque, pra quem não sabe, a última vez que ela tinha ido foi em 2007. Então, em 2008, quando ela saiu ganhando tudo, foi uma época muito gloriosa pra ela. E também nos rendeu uma das melhores partes do seu documentário For The Record, que é esse aqui. Toda vez que eu vejo essa parte, eu dou uma emocionada, porque foi maravilhoso. E também especularam, né? Depois de muitos anos, saíram fotos de Britney Spears chorando após ela ter ganhado esses prêmios. Pra quem não sabe, segundo tabloides, né? Britney tinha acabado de ligar pra sua mãe e se emocionou por ter ganhado esses prêmios. Eu também ficaria hiper emocionado, porque as pessoas declararam a minha falência e depois, no outro ano, ela vem ali e arrebentando. Eu falava... Tomar no seu... Mas aí eu te pergunto, por que o VMA ama tanto a Britney Spears? Vamos, então, relembrar a história dela nesses palcos. A Britney carrega em seu catalão aí, né? Três das melhores performances da premiação. Quando você fala VMA, com certeza você vai lembrar de alguma delas, porque elas são muito icônicas. Então, pra quem não sabe, que tava em coma, ou que não entende, escuta o Wesley Safadão, eu vou explicar agora quais são essas três performances. Primeiro, nós tivemos o VMA 2000, onde Britney fez um medley, né? De I Can Get No Satisfaction e Oops, I Did It Again. Pra quem não sabe, Satisfaction foi live. Então, você, Rita, que fala que a Britney não canta, coraçãozinho pra você. Depois desse live maravilhoso, Britney, então, estava com uma roupa, tipo assim, cor da pele mesmo. E ela tirou lá a roupa dela, que ela tava de... Sei lá do que que era uma roupa. Eu não sei se era de cartoleira. Enfim. E fez a performance. Ela tava hiper energética no dia, estava com um cabelo maravilhoso. Enfim, foi essa performance, foi maravilhosa. Pulando pro outro ano, que é 2001, Britney apresentou com seu single, Em Slee For You. Sabe aquele tipo de música que passam quase 20 anos e as pessoas lembram até hoje? É o tipo de hit que você nunca vai ter, querido. E o que que marcou essa performance? Foi o quê? A Britney carregando uma cobra no seu pescoço. Gente, eu não tô falando do Justin Bieber, também. Brincadeiras à parte, ela estava com a banana no pescoço e eu não estou falando da cobra. Brincadeira. Banana, pra quem não sabe, é o nome da cobra que a Britney carregou nos ombros. E segundo o Bates, ela faleceu, gente. Que pena. Eu adorava aquela banana. Já em 2013, ela teve uma cena bem caminhoneira, Maria Gadu, o sapatão mesmo, com a nossa eterna rainha do pop, Madonna. Elas deram um beijo que foi consagrado no pop, como uma das cenas mais, assim, marcantes da história da cultura pop, né? E nessa performance, nós tivemos um outro artista lá também, que eu não lembro o nome. Brincadeira, Cristina Gleira, te amo. Essa performance lacrou tanto que ela é lembrada até hoje. Acho que ela vai ser lembrada pra sempre. Enquanto a humanidade existir, essa performance vai ser lembrada. E aí, depois de todos esses anos, eis que chegou o VMA 2007. Pra quem não sabe, o VMA 2007 foi um dos mais conturbados na carreira da Britney, porque ela estava lá, né? Foi lá pra fazer a performance e deu tudo errado. Ela estava com uma lente azul, tipo... Lente azul. Estava com o cabelo cagado, estava com a roupa fodida, estava acima do peso, mas mesmo assim, pra mim, pra muitos fãs, é uma das melhores performances da Britney. Porque eu amo Gimme More. Sempre vou lembrar dessa performance. Acho que todo mundo vai lembrar dessa performance, porque ela é maravilhosa. Apesar de tudo, ela não foi indicada em nenhuma categoria esse ano. Além do que ela não teve material. Pretty Girls não conta. E mesmo assim, ela é uma das mais esperadas na premiação. E eu não diria o contrário. Assistam, porque vai ser maravilhoso. Também vai ter vários outros artistas, como Rihanna. Rihanna. Gostaria de ler apenas um trechinho que o B&M falou sobre ela este ano. Abre aspas. E você, que começou a consumir música pop agora e já se acha no direito de falar qualquer coisa sobre ela, volte duas décadas. Sem ela, nem o mundo que você idolatra hoje em dia nem estarei aqui para continuar a sua história. E é isso mesmo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, como sempre. Então, por favor, não deixe de acompanhar, porque eu não estou aqui à toa. Tudo bem? Então, é isso mesmo. Amo muito vocês. Obrigada pelo suporte até agora. E... It's Britney, bitch. 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 Tchau, tchau.